E além de medidas voltadas para a economia interna, o governo também quer ampliar a participação do comércio exterior na atração de recursos aqui para o Brasil. Para isso, foi lançado o programa Primeira Exportação, destinado a micro e pequenos empresários. Em cerimônia transmitida ao vivo pela internet, o Banco do Brasil lançou o programa Primeira Exportação, para apoiar micro e pequenas empresas a venderem no mercado internacional, sempre em parceria com a Apex, a agência brasileira de promoção de exportações e investimentos. Levar para os nossos clientes proximidade no dia a dia dos seus negócios, ganhando o mundo, levando suas soluções, produtos e serviços para além das fronteiras do país. O Banco do Brasil já vem auxiliando empresários a exportarem sua produção. Os sorvetes Frutos de Goiás já são comercializados no exterior. Recebo a visita de pessoas que são do câmbio, pessoas que são do processo de preparação, estruturação, documentação. Então isso é importante, você ter uma proximidade com o banco, principalmente nessa situação. Outra empresa que comercializa autopeças para ônibus, também levou a sua marca para outros países da América Latina e o empreendedor recebe a consultoria do Banco do Brasil. Você busca novos clientes, você não depende só do mercado nacional, você vai além das fronteiras buscando novos negócios, melhores receitas, melhores rentabilidades, isso faz com que a sua empresa se estruture melhor no mercado. O programa tem capacidade para contemplar até 20 mil clientes, que sejam micro e pequenas empresas e, claro, que tenham produtos com potencial para exportação. É um programa gratuito que tem o objetivo de verdade de colocar o nosso propósito do banco, de ser próximo, de ser relevante nas empresas de vocês em todos os momentos, inclusive na primeira exportação.